Gente, tudo bom? Olha só, eu estou super vermelhinha porque estou com calor, eu me encasaquei toda porque estava muito frio quando eu saí de casa E gente, estou, sabe onde? Em Curitiba agora, o Thiago tá aqui comigo Oi gente Meu Deus, fez o tom pimentão Cheguei em Curitiba, gente, se hospedou no Ibis, aqui, Ibis Batel, é isso? Eu não conheço direito E o que eu vim fazer aqui em Curitiba? Eu vim participar de um workshop do Youtube, gente Eu fiquei muito feliz, estou super animada, o workshop são 3 dias, ele começou ontem, na verdade Só que ontem eu tinha vários compromissos em Balneário, eu não consegui transferir pra outra data Então eu tive que voltar o primeiro dia de workshop, mas ainda tem dois e eu estou mega animada Então eu estou mega animada e ansiosa, gente E agora eu preciso me maquiar, olha só, eu estou um pimentão de vermelho Porque está muito frio, e aí no carro estava quente, que eu estava nervosa, que estava acontecendo um monte de coisa Mas deu tudo certo, no final deu tudo certo sempre, né? E agora eu vou me maquiar e daí almoçar pra daí ir pro workshop Eu acho que eu não vou conseguir filmar muita coisa de lá, sabe? Então eu quero, tipo, me concentrar, tipo, ser uma aluna dedicada pra aprender tudo, sabe? E aí depois eu conto tudo pra vocês, tá bom? E assim, maquiada, finalmente, né? Estava agoniada já, quando eu fico vermelhinha assim, eu fico muito agoniada E agora vamos comer... Tô ansiosa Gente, já cheguei aqui A gente já teve um pedacinho do workshop, agora a gente parou pra tomar um cafezinho Tô aqui com a Pris e moi, gente Tudo bem? Tem muitos canais aqui, mas tem vários que eu não conheço, sabe? O pessoal tá todo aqui conversando E assim, tem muita gente que eu não conheço E como eu não vi não, eu perdi, tipo, a apresentação da galera, sabe? Eu tô meio que perdida, né? Só que tem a Pri aqui A gente tá papiando aqui, gente Tá, tô focando Gente, finalizou o workshop hoje Ainda tem amanhã O workshop aconteceu aqui no Centro Europeu Aqui em Curitiba Eu não conhecia, olha só que fofo Muito lindo, né? E aí agora eu tô esperando o Thiago Ele vai vir me buscar Ele ficou num shopping Enquanto eu tava aqui Não sei que shopping, gente Depois eu vejo E leituras de Curitiba Eu vim, assim, só pra fazer isso Mas eu quero vir outro dia com mais calma Pra gente marcar alguma coisa Pra eu poder conhecer vocês Chegamos aqui no hotel Eu tô faminta Eu nem mostrei, né? A gente tá... Ó, o Thiago tá aqui Onde é que você ficou, Thiago? Conta pra gente O que você ficou fazendo? Fiquei curtindo, né? Uma festa, uma baladinha Eu tava lá Não? Não? O que vocês acham disso? Só se for matinê, né, queridinho? A festa é minha, a baladinha Eu cortava de tudo Tá, conta o dia que você tava No shops Qual shops? Curitiba Fazendo? Trabalhando E agora nós estamos indo lá na casa da Sabrina E a Bela e o Andrew tamo então lá E a gente vai lá comer fundi Que delícia Gente, Thiago tá achando que ele tem milhões aqui, ó Guardando no cofre Nunca usou o cofre Ai, tá guardando a câmera Tipo, só pra dizer que usou o cofre Ai, gente Vamos O cobre é assim, ó Gente, olha só Estou aqui na casa da Sabrina Oi, meu irmão Que delícia A Bela, Angel A gente tá comendo, né? A gente só se reúne pra falar e comer Tem coisa melhor? Ai, que delícia, gente Nossa, eu tô com uma fome E tá um cheirinho tão bom Misturar, tá? Ai, calícia Gente, posso com isso? Olha isso O Boris e o Jack Eles são muito fofos Eu só conheci eles Eles pelo Insta da... Da Sá E eles tem Insta Que eles são chiques Ai, quase saiu o Insta deles É arroba doggins da Sá Ai, que amor Gente, agora chegou a melhor parte O doce Temos Nutella Temos leitininho Brigadeiro de leitininho Chocolate Frutinhas Bolachas Ai, que delícia Eu quero experimentar Esse de leitininho Olha aqui Ai, que delícia Eu vou experimentar um muramba Nem pôr O que é isso que é? Cara, eu ia dizer Eu joguei um palito aqui Deve ter pego, né, cara? Na bagunça Saindo sair do quarto Quentinho Pra vir pegar água Bom dia Tô meio lesada ainda Olha a minha cara A gente tá indo tentar pegar O café da mãe Gente, tô aqui fazendo Minha maquiagem Rapidinho Porque a gente precisa sair Pra fazer o check-out Que é até meio-dia, né? Senão a gente vai pagar mais Pra não usar E aí eu tô fazendo Uma maquiagem rapidinho Bem básica Do jeito que eu gosto de fazer Eu só vou passar máscara De cílios agora E é isso Onde é que a gente vai almoçar, amor? Não sei Ai, se esse vídeo fosse ao vivo Eu poderia pedir sugestão Sugestão Sugestões Para as minhas leitoras De Curitiba, né? Eu... A gente tá no Ibis De... Ib... Ib... Tô desculpa Tô gaguejada A gente tá no Ibis Batel Que é quase na frente Do Hard Rock E uma vez a gente veio No Hard Rock E eu achei sensacional Eu amei muito Passando em iluminadorzinha, né? De dia, né? Mas é porque eu amo iluminador E agora só falta lápis e máscara Gente Eu recebi hoje Enquanto a gente estava Tomando café Eu recebi a notícia De que o nosso computador chegou Ops Meu amor Gente A gente tá esperando isso Há mais de um mês A gente comprou Dia 16 de junho E já estamos no dia 21 de julho Pensa na ansiedade da gente Deu uns probleminhas Lá na Apple E a gente E atrasou Nosso computador Aí a gente vai No workshop Hoje à tarde Acaba às 6 horas E a gente já vai voltar Correndo pra pegar o computador A descoberta do Thiago Gente Ele pegou o barbeador dele E tá tirando É tipo Isso aqui é um negócio Pra Machos Brincadeira Oi Isso aqui é pra tirar pelo do corpo Achei que ia falar pelo do corpo Não Isso aqui é pra tirar pelo do corpo Tipo Porque pode usar embaixo do chuveiro Hum Daí Que chique O casaco da Jana Tava cheio de pelinho E aí eu pensei nisso E daí agora Joguei né Joguei pra ver Podia Tinha duas opções Ou estragar o meu negócio E tirar os pelos E tá tirando até essas bolinhas Sabe De casaco E tirou até os pelos do meu Amei Ó Fica a dica aí Truque pra vida A gente tá tipo em hotel Assim É quando a gente coloca a cabeça pra pensar E pensa em possibilidades Porque a gente não tem tudo que precisa junto né Então tá aí Deixa eu terminar minha maquiagem Nossa Que linda Linda Gente Olha só A pessoa trouxe até coberta Pra Coritiba E o Cibs é muito bonitinho Olha aqui Que fofo E agora a gente vai procurar um shopping Em algum lugar pra almoçar Tonta É sério Eu acabei de comer Isso não para de girar Meu Deus Olha gente Eu já fiz mais cinco voltas dessa Nossa Caramba Eu já tava meio tontinho agora então Acabei de pegar uma bala Eu não gravei mais vlog Porque eu fui almoçar no shopping né E aí Peraí Deixa eu comer Então gente Comi a bala E aí A gente viu que a gente postou o vídeo errado hoje E aí eu fiquei nervosa Daí nem gravei nada Porque daí eu tava tentando resolver as coisas Mas eu vou ter que repostar o vídeo mais tarde Enfim Acontece né Esse vídeo que eu tô falando é o tour do escritório Se você tá assistindo esse vlog O tour do escritório já foi ao ar E se você ainda não assistiu o tour pelo escritório Eu vou deixar um izinho aqui de informação Aqui Esquerda Esquerda é esse Aqui Só você clicar aqui pra você assistir Tá demais Olha só meu cabelo Parece que eu tô com muito Em 300 metros Vire à direita Vire à direita Acabou o workshop Olha quem tá aqui comigo Finalmente Finalmente Conhecemos E me só se falava pela internet Só marcava festas E não dava certo É Mas agora deu certo É muito feliz Léo também tá ali Um beijo gente Gente Viemos só tomar um cafezinho Antes de ir pra casa Então manda esse x-x-x-cake Esse x-x-cake Eu vim aqui por dica daqui Aqui se chama Caramelo Trama É isso né amor E tá muito gostoso Tô amor E a gente vai voltar pra balneário Olha o jeito Gente Cheguei em casa Adivinha só O que que tem aqui dentro Gente Nosso computador Finalmente Ai eu tô muito ansiosa Eu preciso abrir Eu resolvi abrir com vocês É tipo um sonho de consumo Que eu tinha muito 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 tempo E eu e o Thiago A gente tava tipo Ansioso Esperando isso Então vamos lá Ai que emoção Brasil O Thiago tava filmando Tipo ele não tá se aguentando Tipo Abre isso logo Estão preparadas? Ai que lindo Ai que emoção Ai que emoção Ai Ai gente Ai que lindo Ai não sei nem por onde eu começo Aqui Eu posso ir fazer? Ai como ele tá Olha o que que tem aqui Gente Vamos abrir Ai que lindo É o teclado E o mouse Deixa eu mostrar Mas eu tô boba Olha que lindo Gente Que tela enorme É o de 21 polegadas Gente Imagina o de 27 Gigante Maior ainda Né Ai vai ficar lindo Eu tô emocionada Gente Sério Real Real Olha que lindo Esse mouse 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 T4 Gente É tudo lindo Dá até Medo de pegar E aí Como é que liga É só apertar o botãozinho Aqui Olha que nítida a imagem Tá gravando? Não Cara Eu tô assim Tipo Boba Ele ligou agora A gente tava fazendo as configurações Vamos Entrar na internet Eu já quero logo Entrar no meu canal Vocês conhecem O canal dessa menina Aqui? Vocês conhecem? Se você não tá inscrito Nesse canal Se inscreve Só você clicar aqui nesse botãozinho de inscrever-se Caraca Que demais Ai o que que eu fiz? Eu queria aumentar Ai gente Que legal Começa a sua gameplay Ai gente Eu tô tão 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 feliz Vocês não tem noção É um sonho de consumo Que eu tenho há muito 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 tempo Eu sempre quis Sabe Só que é um equipamento caro E daí agora Com muito trabalho Muito esforço Eu e o Thiago A gente conseguiu comprar Eu tô mega feliz E aí agora ele tá ali na sala Configurando todo o computador Junto com o meu primo Que ele tá fazendo tudo online Né? E é o namorado da minha prima Na verdade Ele trabalha com Só com coisas da Apple Ele dá cursos e tudo mais E aí ele tá configurando tudo Deixando ele do jeitinho que precisa Sabe? Instalando coisas Instalando o tipo de programas Que eu preciso usar Deixando tudo prontinho Pra gente já começar a usar amanhã Tipo, é uma da manhã E a gente tá fazendo isso Tá nessa função Mas vai valer a pena E agora eu vou tomar banho Muito, muito obrigada A quem assistiu até aqui Não esqueça de clicar muito no gostei Se vocês querem mais vlog Comentem aqui embaixo, gente Às vezes eu fico Ai, será que elas querem? Será que elas gostam? Eu não sei o que eu faço Mas eu amo gravar vlog pra vocês E se vocês gostam Pode clicar no gostei Se vocês querem alguma coisa diferente Que eu faça alguma coisa diferente Também pode comentar aqui embaixo Que eu vou amar ler tudo, tá bom? Um beijo enorme pra vocês Não, pera Volta aqui Nossa gameplay de The Sims Está prestes a começar Agora que o computador chegou Beijo, tchau 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 Tchau